Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô documentando aqui hoje o meu dia inteiro pra vocês Como que é ser dono de seis barbearias Tô com mais de 13 colaboradores Então assim, não é uma coisa fácil, mas também não é difícil Então assim, pra gente acha que a vida é só um mel Então assim, hoje nós vamos de Jeta Nós vamos lá em Catandu, vamos resolver um B.O. dos grandes Aí eu vou mostrar pra vocês depois do vídeo aí Qual que é o B.O. que eu tô resolvendo hoje, seis horas da manhã, hein? Ó, o tempo nem clareou ainda, tudo nublado Olha lá a luzinha acesa ainda, ó Tudo poche, entendeu? Então assim, não é fácil amanhã, tia, hoje é sábado, hein? Sabadão, seis horas da manhã, eu acordei cinco horas Aí, ó, nós temos aqui a Freelander Aí eu volto aqui E o Jeta, vamos de Jeta O Jeta O Jeta Vou fazer o cold start aqui dentro O Jeta O Jeta aqui é stage 2, hein? Deixa eu dar esquentadinha aqui pra gente já Vamos encontrar, ó Vamos encontrar com o Edmar Aqui no Poço Brasília E daqui a gente vai partir pra Catandu Ainda nós vamos ver se vai no meu carro Ou se vai no carro dele Ele alegou pra ir no carro dele Porque as ferramentas estão no carro dele O que a gente vai fazer lá Hoje eu vou mostrar pra vocês O B.O. dos grandes A barbeleta tá pronta Toda feita já Coisa mais linda Porém Surgiu um imprevisto No meio do caminho aí E surge, né, gente? Não tem como Vai surgir algumas pedras no meio do caminho A gente tem que tirar Eu tô indo tirar essa pedra agora Às seis horas da manhã Aí eu vou mostrar pra vocês O que que é esse B.O. B.O. dos grandes, hein? Vou esperar ali, ó Aí eu sempre ligo E espero baixar ali, ó Baixou pra baixo de um Nove mil É, novecentos RPM ali, ó Olha lá, ó Baixando, ó Aí eu saio O carro turbo É bom deixar a circulação de De óleo No motor tudo certinho Lubrificação Olha lá, baixou, ó Beleza? Ó Aí a gente pode sair, ó Bora Um pezinho Eu vou filmar todo o trajeto aqui Vou filmar só a gente saindo aqui do condomínio, hein, já Aí meus bebê tá aí, ó Uma aqui, uma lá Minha filha Estão dormindo Vou filmar pra vocês, ó Tô vinte e nove Seis e doze Vou encontrar com ele seis e meia Tá tudo dormindo Mas tá aí já na caminhada Uma ruralzinha, né Essa é antiga, hein Essa é relíquia Tô com a cara de sono Tô com sono não Mas tô com uma cara de sono, rapaz Não sei se vocês são assim também Eu acordo Quando é assim, eu não acordo esse horário não, gente Vou admitir pra vocês Eu acordo bem mais tarde Porém Porém, quando tem algum BOzinho A gente tem que resolver Mas quando assim, explorar de que eu acordo Eu não fico com sono agora não Vai me dar sono depois do almoço Ou mais pra tarde Seis, sete horas da noite Esse horário aqui pra mim é tranquilo Eu acordo de boa Até porque eu acordei Era Acho que nem se fora Mas a nenê tá com tosse Aí foi complicado a noite Toda hora acordando Minha esposa acordando Aí dá mamar pra ela Aí tá no salto do oito Oitavo mês Tá naquela correria Acorda a cada duas, três horas Mas vamos aí Firme e forte Tá nublado hoje, hein O tempo tá fechadão Tá quantos graus aqui, tipo Vinte e quatro e meio Você acha que, gente Seis e quinze da manhã Tá vinte e quatro graus Já tão, é, ó Aqui tá no stage dois Tá com filtro Tá com downpipe Tá com Catback Remap Tá dando uns Duzentos e quarenta e cinco De roda Pra você sozinho de andar, viu No D aqui ele anda de boa Nem o giro Nem sobe Vocês podem Tá Seguindo ali, ó Vai tá, ó Mil e pouquinho, ó Nem sobe Esse carro aqui Eu fiz uma média dele ali, ó Ele tá fazendo uns A pista vai fazer de treze a quinze Você andar um cento e vinte Mais o difícil é andar um cento e vinte, né Um cento e dez, quer dizer No limite da via Você vai fazer uma atrapassagem Alguma coisa Acaba acelerando um pouquinho mais Mas Ele chegou a fazer quinze Andando cento e dez Tamo indo aí, ó A direção brasileira Eu vou dar uma chica Pra vocês verem Vou jogar aqui, ó Aí eu jogo no manual Mando o câmbio pra lá A carreta tá se passando ali, ó Quer ver? Como que é rápido, ó Ó, tô em quarta, hein Olha lá Colocinho pela quarta, ó Tá a polícia lá atrás Eu não sei o que que é Aquela viatura lá, ó Não trouxe aí, não Vamos ver, vai Eu nem acelerei, gente Mas nem O pezinho tá lá em cima ainda Olha aqui Eu dei o 160 por hora Você é louco Anda demais, cara Anda demais esse carro Anda demais Coisa absurda Eu tenho vontade de ter um golfão GTI, hein E eu vou ter Jetta que eu comprei agora Se Deus quiser Nós vamos ter um golfão GTI Uns 300 de roda Se Deus quiser Mas por enquanto Vamos curtir o jetão, hein Daqui a pouco eu gravo mais Pra vocês aí, ó Estarei numa Contrava de mar E nós já vamos Passar pra Catandu Mano aqui, ó Só lembrando pra vocês Uma coisa, hein Muito importante Que eu fiz ontem E resolveu o meu B.O Esse carro Ele tava dando a 140 E ele começava A tripidar um pouco o volante O que eu fiz? Falei, ó Vamos começar a eliminar O que nós vamos fazer A primeira coisa Vamos Fazer alinhamento É Balanceamento Alinhamento não resolve Porque o alinhamento Ele só vai alinhar a roda Quando tripida É balanceamento Rapaz, não é que eu fiz O balanceamento 100 reais Resolveu O carro tá a zero Não dá uma tripidada Nada, nada, nada O carro tá perfeito Perfeito Não fez mais nada Vamos chegar aqui no Poço Brasília Agora vamos Tomar um cafezinho Aqui, ó O pão de queijo na mão Aguinha com gás Vou tomar muito este aqui, ó Isso daqui é uma delícia Isso daqui é muito bom Os capitina aqui Nossa Aí pessoal O Edmar já tá aí atrás, ó Tá na estradinha aqui atrás Comigo Eu vou no meu carro Hoje é com ele Mas eu vou ter que voltar Um pouco mais rápido Primeiro que ele Então Eu acho que ainda hoje Eu vou cortar cabelo, hein Isso aí não Desculpa aí a tosse aí Que o tempo seco aqui tá difícil A idade do ar tá complicada Aqui em São José do Rio Preto Então Vamos pegar a estrada agora, hein Vamos filmar tudo pra vocês Dá quase 40 minutos 50 minutos aqui lá Mas estamos entrando na pista aí Vamos embora Ó, vamos lá Vamos pro consumo do Jetta, hein Até agora, hein Ó, tô no meio do trajeto aqui Tô chegando já no pedágio aqui De Catandu Catiguada, na verdade É, vamos lá, ó Consumo Tá ali, ó Vamos embora, né O velocímetro Vou trocar aqui 130 autonomia Consumo médio 12.4 Tá fazendo Gente, o Jetta TSI Stage 2 Stage 2 Fazendo 12.4 É muito econômico Os carros Muito Conforme eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Eu tenho a Evoque lá Evoque Se fizer 10 Tá bem feito E a 240 cavalos Mesma coisa que esse, hein Se fizer 10 Tá bem feito E esse daqui Eu vou falar pra você Chegar mais, hein É que teve hora ali Que eu dei uma aceleradinha Mas eu tô andando A média de 110 Aí, ó Tô esperando O Edmar Tá aqui atrás, ó A capinha ali, ó Tá vendo Então, ó 12.4 É o que eu falei Eu já cheguei A fazer a 15 Já cheguei No piloto automático, hein Se você ligar o piloto Aqui, ó Vai embora Vixi Ele sozinho É 15 14 Tranquilo É muito econômico O Jetta TSI TSI Stage 2 Muito econômico Aqui, ó Quer ver? Olha que tá um caminhão ali Dá uma pisadinha pra vocês verem A potência vem na hora E sendo aqui, ó Carro original Faz um barulho Nada Pode ver Vocês não estão escutando O escapamento dele Perfeito, perfeito Esse carro aqui Tá perfeito pra rodagem Vamos continuar aí Que eu vou fazer uma atrapassagem aqui Não sei se é Mas nem precisa pisar No carro Já tá 130 Já Nem pisei, ó Olha se eu pisar Olha, pisei, ó Pé no porão Quase 200, 190 Mas eu tirei o pé Porque tá com a mão só Aqui é bem complicado, gente É riscada Mas, ó Tirei o pé, ó Nem Só releio o acelerador Tirei o pé Vamos lá 12.2 12.3 Não muda muita coisa, não Vou passar o pedágio aqui Esse dia eu tomei uma multa aqui Passei mais de 40 por hora Tomei uma sabugada Agora dá Tirei o Jetta TSI Esse aqui é 2014 2.0 Não tem nada a desejar O carro é top O carro é de vários carros Nenhum chegou perto da potência Do conforto É muito bom esse carro Muito bom Perfeito, gente Desculpa eu falar toda hora Mas é que impressiona mesmo Só quem andou Quem tem Sabe o que eu tô falando Tomei na pegada Agora tem que esperar de mar de novo Sumiu Vou sair do pedágio Meio forte Ficou lá atrás Aí eu tava no manual Aí eu volto ele pro O D O meu consumo A saída que eu dei Aí A 12.1 Perfeito O consumo dele é muito bom Ó Temporatura do óleo 100 graus Tá no serviço aqui O MEC aqui Ele fica fora do shopping Tá vendo que é bem na esquina aqui O shopping atrás dele Deixa eu ver aqui Essa entrada do serviço aqui Ó Vou pegar um grito no segurança Lá Pro segurança vir abrir aqui pra mim Deixa eu dar um grito no segurança Lá pra ele abrir pra nós Ó Chegamos então aqui ó Ó aí ó Ó o menino aí ó Ele tava atrás Não acompanhou não né Você viu né Fala que não anda Anda ou não anda Você viu a saída do pedágio Você tá maluco Aí ó Gente ó Correria moço Nossa meu Deus do céu O rapaz do piso até foi embora Eu não consegui gravar pra vocês Ó Tô agora com a desconexão aqui ó Eu tô fazendo a parte da Tava vazando água aqui Olha lá as cabelas Todas jogadas lá ó Vou mostrar pra vocês agora O que que eu tô fazendo aqui Nossa que correria Já é quase nove e meia Já é nove e meia na verdade Vamos lá ó Resumindo Aqui Tem um esboto Certo Ali ó Sai um Olha vai ter que pintar as paredes aqui Ali Sai um ralo aqui ó Bem aqui tem um ralo Bem aqui O que que aconteceu Esse ralo tava tupido Voltou a água Porque tem uma máquina de lavar aqui atrás E aí acabou imundando aqui ó Aí o cara veio Arrancou tudo O Edmar Arrancou tudo o piso aqui Olha nem parece que ele arrancou ó Arrancou tudo o piso aqui Já mexeu Desentupiu e tal Achamos que ia ter que tirar o ralo Não precisou Tá Eu achei que ia subir Ó bem maior Mas graças a Deus Foi uma coisa simples Aí ele já conseguiu fechar tudo Funcionou A gente já testou Eu tô ali Porque eu vou instalar Essa TV de 55 Ali Vai ficar lá em cima Já tem uns Uma de 55 ali Vai estar lá Uma de 55 ali Nós temos uma de 43 aqui E agora eu tô fazendo As conexões aqui ó Coloquei uma torneira Que eu tô organizando ainda Mais uma torneirinha aqui Aí vai ser uma conexão aqui Vai ligar a torneira De cima da pia A máquina já tá ligada Máquina não zera Lave e seca Uma ideia Lava 11 E seca 7 Essa é top hein E vamos botar pra lavar Essas toalhas aqui Vamos testar